As escutas territoriais iniciaram em julho. 14 regiões do Estado já foram percorridas. A população vota propostas do Plano Plurianual 2016-2019. Representantes dos bairros de São Luís e dos municípios da região metropolitana chegaram à reunião com suas pautas bem definidas. Primeiramente, o orçamento participativo é um momento muito importante para a definição das próximas prioridades orçamentárias e políticas. E para a gente da sociedade civil estar participando desse processo é uma forma também de a gente estar exercendo a nossa cidadania. O superintendente do orçamento participativo lembra que as duas ações aprovadas no ano passado são obras que estão em andamento, prestes a serem entregues à população. No ano passado, nas escutas territoriais, as maiores demandas priorizadas nos territórios maranis foram educação e saúde. Houveram também muitas debates e discussões em torno das questões como saneamento básico, segurança pública, mas prioritariamente o Maranhão priorizou ações de educação e de saúde. Nessa reunião serão selecionados seis temas. A próxima etapa é por meio da plataforma digital www.participa.ma.gov.br. Dois temas serão então eleitos e encaminhados ao governador Flávio Di. O orçamento participativo implica em ampla mobilização, participação da população. Isso tem um caráter político, no sentido que a população é convidada a se envolver no planejamento das ações do Estado, na gestão das políticas públicas e um caráter pedagógico, no sentido de se compreender como funciona o orçamento público e desse modo também contribuir para o controle social das ações do governo.